E aí galera, sejam bem-vindos a Queda Livre, eu sou o André, eu sou do paraquedismo e eu vou jogar o Thiago do avião que já tá aqui todo amarradão, e aí Thiago? Preparado mesmo pra se jogar? A culpa é do amigo ali? Que bunda mole aqui. Vai botar pro meu carro. Pensei eu, se esse cagão vem, quem sou eu pra não vir? Tá vendo? Olha só. E aí mocinha? Thiago, eu vou te levar pra 4 mil metros de altura, te jogar do avião, torcer pro paraquedas abrir. Abri. E aí velhinho? A cabeça. E aí 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 pra galera, como é que foi? Porra, que demais. Curtiu? Seja super bem-vindo à Queda Livre. Galera, levanta do sofá, bora curtir essa adrenalina. Valeu, bravo. Valeu. Pode ir lá com o Bruno lá. Porra. Dá uma zoada. E aí, velhinho? Deve ter se cagado todo. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Eu não sei como é que eu fui parar aqui, não. Quando me falaram, eu fiquei com pé atrás, porque senão não posso ir. Muita adrenalina pra mim. Tchau. 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 Tchau.